Diz pra mim, o que fazer para te conquistar? Te percebo em qualquer lugar, amorando no meu pensamento. Ai, 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 diz pra mim, qual caminho eu tenho que seguir? Pra falar do meu imenso amor e parar de sofrimento. O amor é tudo, acende a vida, deixa o tempo mais bonito. A gente sonha, a gente busca o infinito. Se sente leve, tem vontade de voar. E eu te procuro, porque existe essa loucura no meu coração. E eu queria dividir contigo essa emoção. E com a força do meu peito, poder te falar. Te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo. Seu corpo é uma fonte de desejos. Me fascino com seus beijos. Tudo que faço me lembra você. Te vejo em meus sonhos, em pensamento. Não te esqueço, não te esqueço. Não te esqueço, um só momento. Esse amor que me faz sofrer. No meio da noite, uma dor me consome. No meio da noite, uma dor me consome. No meu desespero, eu grito o seu nome. Distante assim, é tão ruim, isso me dói demais. Preciso tanto do seu amor, como ele eu tenho paz. Pobre de mim. Pobre de mim, vivendo assim, sem ter você aqui. Seu amor é uma semente, o meu coração é o jardim. Que aos poucos foi crescendo e tomou conta de mim. Seu amor é uma semente, o meu coração é o jardim. Que aos poucos foi crescendo e tomou conta de mim. Que aos poucos foi crescendo e tomou conta de mim. Minhas manhas, que traz do brilho dos olhos. Tanto acerteza. Que me faça sentir o mais forte dos homens. Mas é uma dor de cabeça quando você sonha. E me deixa assim, chutando tudo pro ar. É sempre assim que eu me sinto quando vejo teus olhos. Veio um farol de medina a me procurar. Feito fio, embriaga o meu coração. É meu elo com Deus, minha oração. Teu amor, minha vida, minha salvação. Que seja bem-vinda. Que seja bem-vinda mulher, que vim dar tudo isso. Que seja bem-vindo esse amor, esse doce feitiço. Seja bem-vindo a você, meu presente de Deus. 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 Por um homem que te amava e te queria. E tu deixaste-te falar tudo por favor. Que mal te fiz eu? Pra me tratar assim como um barrago. Um vagabundo, um pobre coitado. Já não bastava ter matado o nosso amor Que mal te fiz eu Lato depois de me tirar a vida E quer viver crucificado ainda Não te bastava a dor que o teu adeus deixou Te peço por Deus Diga que mal te fiz eu Por que tu senti tanto rancor Por um homem que te amava e te queria e tu deixaste-te falar Tudo por favor Que mal te fiz eu Lato depois de me tirar a vida E quer viver crucificado ainda Não te bastava a dor que o teu adeus deixou Te peço por Deus Diga que mal te fiz eu Que mal te fiz eu Pra me tratar assim como um barato Um vagabundo, um pobre coitado Já não bastava ter matado o nosso amor Que mal te fiz eu Lato depois de me tirar a vida E quer viver crucificado ainda E quer viver crucificado ainda Não te bastava a dor que o teu adeus deixou Te peço por Deus Diga que mal te fiz eu Te peço por Deus Diga que mal te fiz eu Estou indo embora A mala já está lá fora Vou te deixar Vou te deixar Vou te deixar Por favor não implora Porque homem não chora E não pede perdão E não pede perdão Você foi a culpa Você foi a culpa Estou indo embora Por favor não implora Por favor não implora Porque homem não chora Estou indo embora Agora A mala já está lá fora Porque homem não chora Estou indo embora Estou indo embora A mala já está lá fora Estou indo embora Vou te deixar Vou te deixar Vou te deixar Por favor não implora Por favor não implora Porque homem não chora E não pede perdão E não pede perdão Você foi a culpada desse amor se acabar Você quem destruiu a minha vida Você quem machucou meu coração e fez chorar E me deixou no dedo sem saída Estou indo embora agora, por favor não implora Porque homem não chora Estou indo embora agora, a mala já está lá fora Porque homem não chora Estou indo embora agora, por favor não implora Porque homem não chora Estou indo embora agora, a mala já está lá fora Porque homem não chora Eu te amo Eu te amo porque não tenho juízo Faço de você o mundo que eu preciso E vivo mergulhado nesta solidão Nesta solidão Eu te amo Eu te amo tanto que eu esqueci de mim E é por isso que hoje estou aqui Outra vez pra te abrir meu coração Quero 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 você de novo em minha vida E dessa vez não vai ter despedida Não vou te dar motivos Pra você partir Quero Quero te amar de um jeito diferente Vivendo cada dia intensamente Essa paixão aqui Dentro de mim Eu te amo Eu te amo tanto que eu esqueci de mim E é por isso que eu esqueci de mim E é por isso que hoje estou aqui Eu te amo tanto que eu esqueci de mim Eu te amo tanto que eu esqueci de mim Eu te amo tanto que eu esqueci de mim Eu te amo tanto que eu esqueci de mim Eu te amo tanto que eu esqueci de mim Essa paixão aqui Dentro de mim Foi de mim, nunca mais, você linda, como vai? Não, não posso entender, eu não quero te perder. Eu não posso admitir o que inventaram, percebo que estão se divertindo. Usando de azul me encontraram, com outra eu estava te traindo. Perguntas por aí, se estou sofrendo, pra mim somente tu, oh minha amada. Não deve acreditar em mil atores, fazendo tempestade em copo d'água. Onde estás? Você sim, você nunca acreditou. Te escrevi. Você sim, você nunca me retornou. Onde estás? Pensa em mim, ou será que me esqueceu? Diz pra mim, apesar da distância, sou todo o seu. Pra mim não faz sentido, é tudo ou nada. Procuro por você, porque te amo. Não sei se continua em mim pensando. Só sei que tudo é triste, é desengano. Eu sou teu menino, apaixonado, eu te preciso, desesperado. Onde estás? Me inventaram, percebo que estão se divertindo. Usando de azul me encontraram, com outra eu estava te traindo. Perguntas por aí, se estou sofrendo. A mim somente tu, oh minha amada. Não deve acreditar em mil atores, fazendo tempestade em copo d'água. Eu sou teu menino, apaixonado, eu te preciso, desesperado. Onde estás? Já tentei, mas não consigo te esquecer. Nada no mundo é maior que a saudade, e sinto por você. Eu não sei, não sei se posso aguentar. Te ver com outra pessoa, beijando outra boca. E não chorar, e não chorar. Por que você se foi, e me deixou assim? Perdido e agora, quem vai cuidar de mim? Estou morrendo aos poucos, e não quero mais sofrer. Ainda te amo, e não vivo sem você. Ainda te amo, e não vivo sem você. Já tentei, mas não consigo te esquecer. Nada no mundo é maior que a saudade, que sinto por você. Eu não sei, não sei se posso aguentar. De ver com outra pessoa, beijando outra boca. E não chorar, e não chorar. Por que você se foi, e me deixou assim? Perdido e agora, quem vai cuidar de mim? Estou morrendo aos poucos, e não quero mais sofrer. Ainda te amo, e não vivo sem você. 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 Música O que que há, o que você tem, se entra a gente, tá tudo bem, ou será que estou enganado, dos seus planos já fui descartado, fala aqui pra mim, o que foi que aconteceu com a gente, de repente você é diferente, me evitando assim, o que que há, onde se perdeu, aquele amor, que você me deu, não adianta tentar me enganar, só pra não querer me machucar, se tem que ser, vai ser, pra combate terminar comigo, mas ter dor é o pior castigo, se é pra sofrer, eu vou sofrer, você não pode adiar, chegou a hora de falar, como a coragem diz pra mim, que o nosso amor chegou ao fim, eu admito, vou sofrer, nunca pensei em te perder, mas é melhor que seja assim, não tenha dó de mim. como a coragem diz pra mim, que a coragem diz pra mim, onde se perdeu, a quem amou, que você me deu, não adianta tentar me enganar, só pra não querer me machucar, se tem que ser, vai ser, pra combate terminar comigo, mas ter dor é o pior castigo, se é pra sofrer, se é pra sofrer, eu vou sofrer, você não pode adiar, chegou a hora de falar, como a coragem diz pra mim, que o nosso amor chegou ao fim, eu adianto, vou sofrer, nunca pensei em te perder, nunca pensei em te perder, mas é melhor que seja assim, não tenha dó de mim, você não pode agir, chegou a hora de falar, como a coragem diz pra mim, que o nosso amor chegou ao fim, eu adianto, vou sofrer, nunca pensei em te perder, mas é melhor que seja assim, não tenha dó de mim. Léo Magalhães Cuidado com o que fala, com o que pensa, você pode se enganar, pelas pedras do caminho, você pode tropeçar, e a dor da solidão, vai doer dentro do peito. Será que seu jeito indiferente, vai jogar ao seu favor, decisão inconsequente, pode alimentar a dor, e quando você procurar, pode até não ter mais jeito. Longe um do outro, vai pintar tanta vontade, de amar um outro alguém, como se ama de verdade, só o tempo vai dizer, qual de nós dois, vai morrer de saudade. Pra que ficar falando toda hora, sem quebrar a boca pra fora, essa indiferença sua. Sei que o nosso amor é um tesouro, feito uma pedra de ouro, que não se acha na rua. Chega de mentir pra você mesma, chega de tanta incerteza, chega de se fortura, chega meu amor dessa mentira, negar o que é tão claro, assim não vira, tá na cara até pra ver no seu olhar. Longe um do outro, vai pintar tanta vontade, de amar um outro alguém, como se ama de verdade, só o tempo vai dizer, qual de nós dois, vai morrer de saudade. Pra que ficar falando toda hora, sei que é da boca pra fora, essa indiferença sua. Sei que o nosso amor é um tesouro, feito uma pedra de ouro, que não se acha na rua. Chega de mentir pra você mesma, chega de tanta incerteza, chega de se fortura, chega meu amor dessa mentira, negar o que é tão claro, assim não vira, tá na cara até pra ver no seu olhar. ligar, pra que ficar falando toda hora, sei que é da boca pra fora, sei que é da boca pra fora, não vira, não vira, não vira, não vira. Sem você, perto de mim Eu não sei o que fazer na minha vida Sem o seu carinho Eu já fiz tudo, mas não pude Conquistar seu coração Sei que és muito volúvel Já mais pude imaginar sua ilusão E quem sou eu, até você, só pra mim Essa rosa vermelha tem espinho E eu estou morrendo por esta flor Eu não sou boênio Mas hoje eu vou perder Quero esquecer a paixão Minha consolidão E vivo sem você Eu não sou boênio No mesmo instante eu canto E grito o seu nome Oh, querida amante E grito o seu nome Oh, querida amante E você, o seu nome Eu não sou boi E você, o seu nome Eu não soubo Quando você foi embora, eu disse pra você Esse cara só vai te fazer sofrer Deixe de bobagem, escute o que eu digo O amor que eu te dei, ele não vai te dar A próxima dia você vai voltar Vai pedir arrego pra ficar comigo Na hora que quebrar a cara vai me dar razão E descobre que ele é só a ilusão Ele faz amor como você Aí você vai ver que dorme com o cara errado E te deixa na mão depois de te trouxer E nem realiza suas fantasias Na hora que quebrar a cara vai me dar razão E descobre que ele é só a ilusão Porque nem faz amor como você Aí você vai ver que dorme com o cara errado Que te deixa na mão Aí vem realiza suas fantasias Música 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 No final de parte eu estava carente Uma nuvem no céu, dois chover de repente Você surgiu Feito um presente caindo da chuva Em pé de carona no seu guarda-chuva Você sorriu Nos apresentamos, falamos da gente A paixão foi chegando como uma enchente Você inundou O farol verde se abriu Para o nosso amor E hoje nós somos espelhos De um casal perfeito Te amo e te odeio Te amo e te odeia E faz tudo que o amor tem direito Mas da nossa paixão A gente não abre mão Ai, 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 ai Nosso amor por capricho da sina Música Uniu nossos corações com a força de um imã Ai, 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 ai Nosso amor doce lhe corta o par O Deus que mandou a carona no seu guarda-chuva Música E hoje nós somos espelhos De um casal perfeito Te amo e te odeia E faz tudo que o amor tem direito Mas da nossa paixão A gente não abre mão Ai, 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 ai Nosso amor por capricho da sina Uniu nossos corações com a força de um imã Ai, 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 ai Nosso amor doce lhe corta o par O Deus que mandou a carona no seu guarda-chuva Ai, 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 ai Nosso amor por capricho da sina Uniu nossos corações com a força de um imã Ai, 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 ai Nosso amor doce lhe corta o par Música Não adianta Não adianta inventar paixão Eu sei que seu coração Ainda não lhe esqueceu Na hora em que ele beija a sua boca E vai tirando a sua roupa Duvido você não lembrar de mim Eu carinho pode até lhe fazer bem Mas quando o desejo vem É minhas mãos que o teu corpo quer sentir Música É, você jamais vai encontrar Eu sei Alguém pra te amar Como eu te amei Pode procurar por onde você for Música É, o outro vai até sentir prazer Mas depois você vai se convencer Que tudo que fez não é amor Música Na hora em que ele beija a sua boca Música E vai tirando a sua roupa Música Eu sei Alguém pra te amar Eu sei Como eu te amei Pode procurar por onde você for Música É, o outro vai até sentir prazer Mas depois você vai se convencer Que tudo que fez não é amor Música É, você jamais vai encontrar Música Eu sei Alguém pra te amar Como eu te amei Pode procurar por onde você for Música É, o outro vai até sentir prazer Música 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 Essa é boa Música Já é tarde É quase madrugada eu não dormi Você não pensa nem vai insistir Música E eu não durmo sem falar contigo Música Só liguei 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 Pra te dizer que eu te amo Música Os momentos tão felizes que passamos Música Se morreram morrer junto contigo Música Música E ao dormir E ao dormir Sozinha Este dedo em seus lençóis Um abraço e um travesseiro e penso em nós A impressão irá sentir o meu calor Música Vá Vá Agora Já que eu vi Posso sonhar Sentir as tuas mãos a me apanhar Viver com a paz Viver com a paz deste amor Música Como pode Dois seres como nós viver assim Eu louco por você Você por mim E agora tão distante sem amor Vá 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 A impressão irá sentir o meu calor Ah, agora já te ouvi e posso sonhar Sentir as tuas mãos a me apagar E ver numa paz desse amor Amor Hoje vou voltar de madrugada Sei que ela vai brigar comigo Hoje meu astral não tá com nada Vou beber cerveja com os amigos Ela não tem culpa dos meus erros Ela não conhece o meu passado Quando ela me abraça e me deixa Meu coração está do outro lado Do outro lado da cidade tem Alguém que me deixa dividido Uma diz que sou um bom amante A outra diz que sou um bom marido Se eu pudesse ficar com as tuas Não estaria nesse embaraço Vou ter que fazer só uma feliz Porque não cabe truas com os meus braços Hoje vou voltar de madrugada Sei que ela vai brigar comigo Hoje meu astral não tá com nada Hoje meu astral não tá com nada Vou beber cerveja com os amigos Ela não tem culpa dos meus erros Ela não tem culpa dos meus erros Ela não conhece o meu passado Quando ela me abraça e me abraço Quando ela me abraça e me beija Meu coração está do outro lado Quero ver a galera de casa cantando Do outro lado da cidade tem Alguém que me deixa dividido Uma diz que sou um bom amante A outra diz que sou um bom marido Se eu pudesse ficar com as tuas Não estaria nesse embaraço Vou ter que fazer só uma feliz Porque não cabe truas com os meus braços Eu quero esse amor que desperta as minhas manhas Que traz o brilho dos olhos Que traz o brilho dos olhos Manda certeza Que traz o brilho dos olhos Mas é uma dor de cabeça quando você sonha E me deixa sustentando tudo pro ar É sempre assim que eu me sinto Quando vejo teus olhos Vejo um farol de negrina A me procurar Sei que o fio embriaga o meu coração É meu elo com Deus, minha oração Meu amor, minha vida, minha salvação Que seja bem-vinda mulher Que me dá tudo isso Que seja bem-vindo esse amor Esse doce feitiço Que seja bem-vindo esse tempo Esse amor Seja bem-vindo a você Meu presente de... Olha, eu estou sofrendo Sem os seus carinhos Vivo por viver Choro Choro em silêncio Cada vez que vejo Você por aí Com alguém Pelo seu amor Pelo seu amor Eu me perdi E a solidão veio aqui Tirando um pedaço de mim E na ânsia louca Você brincou Você brincou de me esquecer Eu que vivia por você E se eu não sou feliz Foi você amor quem não quis E se eu não sou feliz Foi você amor quem não quis Pelo seu amor Eu me perdi E a solidão veio aqui Tirando um pedaço de mim E na ânsia louca de você Errei pra te perder Errei pra te perder Sem saber Que eu te amava tanto assim Volta pra mim Não erro mais Há de esse medo Quando a paixão O amor se faz Não tem segredo Você brincou de me esquecer Eu que vivia por você E se eu não sou feliz Foi você amor quem não quis E se eu não sou feliz Foi você amor quem não quis E se eu não sou feliz Foi você amor quem não quis E se eu não sou feliz Que esse jogo de amor Pode se transformar em um vício bandido E vai te arrancar tudo Te deixa perdido com ressentimentos Em um ciclo vicioso Que briga desfechos E reviravoltas Acho melhor perder Um pedaço da vida Do que a vida inteira Isso eu garanto De assistir esse filme Que sempre termina Com choro e gemido Sinto muito Mas esse clichê repetido Não rola comigo Acho melhor perder Qual partido perder Você não entendeu Eu te explico de novo Você brinca comigo Vai embora e volta São busano e fogo Embatir com o indão Sem nada incomum Já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso Que divide a gente No meio da alma Feito um maremoto Que sai fora de tudo Bagunça minha calma Fechando o indeciso O sentimento fica Em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas E vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos Uma malha história Acho melhor pararmos Com tudo menos E nos deixar agora Acho melhor perder Qual partido perder Você não entendeu Eu te explico de novo Você brinca comigo Vai embora e volta Somos água e fogo Embatir com o indão Sem nada incomum Já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso Que divide a gente No meio da alma Feito um maremoto Que sai fora de tudo Bagunça minha calma Fechando o indeciso O sentimento fica Em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas Ou pego minhas coisas E vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos Uma nova história Acho melhor pararmos Com tudo menos E nos deixar agora Te amo e não te amo Te amo e não te amo A história Acho melhor pararmos Com tudo menos E nos deixar agora Nas veredas do teu amor Sou um caminheiro Sou um caminheiro Sem direção E quando sonho Sou um condom Cruzando os ares Na amplidão Amor Mas só apenas Determinada No infinito Dos teus carinhos Pois a realidade Me arrebata E assim me vejo Aqui sozinho Amor 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 Como é bom sonhar contigo Amor A solidão É o meu castigo Quisera estipar O meu coração alado Mas tua meia imagem Presente em minhas miragens Faz-me um ser apaixonado Faz-me um ser apaixonado Faz-me um ser apaixonado Faz-me um ser apaixonado Há gente que diz Que a vida é curta E outros que vivem Implorando a morte Para muitos Viver é uma luta E outros já nascem Com o dom da sorte Existem escravos No próprio trabalho E os que vivem Somente com o nome Enquanto muitos Se bebem banquete Todos padecem Com a dor da boca Então me pergunto Será e por quê? Porque existe a desunião Se Deus fez tudo Sem ter preconceito Porque é tirar do pobre O direito De ter em sua mesa Um pedaço de mão O mundo moderno em que nós vivemos O homem honesto perdeu o seu valor A mentira domina a justiça E o egoísmo E o egoísmo Sobre o amor É a grande corrida Do materialismo Todos só pensam Em contra o amor Buscando o prazer Não tem Não tem Não tem Não está na terra O grande Mas como falar em fraternidade Nesta sociedade De fazer Aqui na terra O dinheiro é mais forte Mas ao cruzar-se A linha da morte Encontrando sempre Nunca a instância De Deus De Deus Sou filho da roça Não sou da cidade Cultiva a verdade E a natureza Nasci lá no mar No berço da régua No ventre da selva Da mãe natureza Eu vi no cenário Não vou esquecer Foi ter florido E a linda paineira A lua clareando No velho E o brilho E o brilho Na velha cachoeira Meu ser tão querido Que vem Cheio de mim A paz e a poesia São filhas de lá Vizer voltar Na infância de força Sonhar novamente Com a vida em minha nossa Na sombra famosa Do cheque de barra O tábio de verde Nascerca dos montes Transforma o horizonte Em grande mal A brisa bailando Com os piranjos Na sala dos campos Em frente ao porral Com o manso viacho Abrindo seu peito Estendei seu leito A coxa prateada São meias lembranças Na terra da mente Com o vento presente Com cenas passadas Meu ser tão querido Que vem Cheio de mim A paz e a poesia São filhas de lá Vizer a voltar Na infância de força Sonhar novamente Com a vida em minha nossa Na sombra profosa No cheque de barra Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Se o nosso povo fosse um povo consciente Estaria diferente a nossa situação Não estaria naufragado nem cerveja E em nossa mesa não faltaria o pão Trabalhador, grande explorado Não seria aviltado por reacionar Se acionássemos a nossa consciência Não teria violência inserida no salário Entre na luta, cante comigo Seremos amigos, seremos irmãos O pior cego é aquele que não quer ver E está dentro de você o estuprinho da solução Entre na luta, cante comigo Seremos amigos, seremos irmãos O pior cego é aquele que não quer ver E está dentro de você o estuprinho da solução Nossa política foi sempre uma reprise Fracassos e crises, sem nada de novo Todo político se mostra perfeito Mas depois de eleito, esquece o povo Mas se as forças continuarem divididas Não terá outra saída, chegaremos à falência Se não unirmos, sei que a fome nos tomba Vamos acionar a bomba da nossa consciência Entre na luta, cante comigo Seremos amigos, seremos irmãos O pior cego é aquele que não quer ver E está dentro de você o estuprinho da solução Entre na luta, cante comigo Seremos amigos, seremos irmãos O pior cego é aquele que não quer ver E está dentro de você o estuprinho da solução O pior cego é aquele que não quer ver Como um mar de desejos Quando lhe beijo e lhe sinto louca Aos poucos vou lhe penetrando E sobrevoando no céu da sua boca Em suas curvas desfilam as carências Como em Tamaride, sem seu corpo desfile Minhas mãos em sua pele morena Minhas mãos em sua pele morena Meus visão serenas Em locais proibidos Apesar de não ser constante O amor dos amantes tem mais conteúdo Quando se encontram as escondidas Esquecem a vida e praticam de tudo O amor quando toca de cama A nova chama aumenta a loucura Eu lhe aqueço e você me entrega E a gente se entrega A doce aventura Apesar de não ser constante Apesar de não ser constante Quando se encontram as escondidas Quando se encontram as escondidas A gente se entrega A doce aventura A doce aventura A doce aventura A viola está chorando O ser branco de saudade Não está mais suportando A violência da cidade Ela que veio do mar Trazendo o cheiro da fé Não aceita o progresso Com o seu lima de guerra Volte de novo, viola Leve o som do seu ardeiro Vá buscar a sua paz Vá buscar a sua paz Nos braços de um sertanejo Volte de novo, viola Leve o som do seu ardeiro Vá buscar a sua paz Nos braços de um sertanejo Adiós, vestida da moça Foi nascida Foi nascida lá na mata Aprendeu a cantar mágoas Como o murmúrio da cascada E hoje aqui distante Esta vivenda no destino Eu choro também com ela São iguais as nossas vidas Vamos embora, viola Chega de tanta ilusão Nós não somos da cidade Nosso berço é o sertane Nosso berço é o sertane Vamos embora, viola Chega de tanta ilusão Nós não somos da cidade Nosso berço é o sertane O... 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 Estou percebendo E o nosso amor já não mantém a mesma chama Ele perdeu todo o seu calor E não aquece mais a nossa cama Eu lhe procuro com pouca frequência Só para cumprir com a obrigação Você corresponde com indiferência Está insuportável nossa situação Não foi tudo isso que nós sonhamos Sem que enganamos na hora do sim Fomos iludidos pelas falsas juras E nossa aventura já chegou ao fim Fomos iludidos pelas falsas juras E nossa aventura já chegou ao fim Eu não lamento nem por um instante Se o nosso amor foi um passo errado Dos compromissos você foi constante Pois os meus desejos foram saciados Mas o tempo como bom amigo Aos poucos nos trouxe a realidade Hoje dormirei sem você comigo Talvez desembalado por uma saudade Não foi tudo isso que nós sonhamos Sem que enganamos na hora do sim Fomos iludidos pelas falsas juras E nossa aventura já chegou ao fim Fomos iludidos pelas falsas juras E nossa aventura já chegou ao fim A natureza construiu os montes Cerca do horizonte Cercando o horizonte Veste um mural E no arco cheio do berço das serras Esta minha terra linda claraval Deus travando matas de um país gigante Nossos bandeirantes lançarão a semente Mas foram os soares e os povos solteirais Que construirão o atual cenário Que é o orgulho do nosso presente Pedaço de terra, de terra mineira És hospitaleira, és muito gentil Dos filhos distantes, tu és a saudade Em canto florido da felicidade Estrela sobrindo e do nosso Brasil Nosso rio Canoas fertiliza o verde E ameniza a sede do nosso café No alto do morro um lindo mosteiro Marca o pioneiro do amor e da fé Em teu dia a dia não se vê fracasso Segue espaço a paz com a evolução Muitos contribuiram com o nosso progresso Mas com inserir nestes simples versos Toda gente boa do nosso engano Pedaço de terra, de terra mineira És hospitaleira, és muito gentil Dos filhos distantes, tu és a saudade Recanto florido da felicidade Estrela sobrindo e do nosso Brasil Ou, 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 ou As notas rimachogue Simpen Segal Que E Que Obrigado.